Galera, a gente tá aqui no Confiança Central, tá? Essa propriedade aqui, ela foi adquirida e é na intenção de montar uma escola mesmo, tá? A gente tem aqui a casa do adestrador, ó. Essa casa aqui, a pessoa que veio fazer um curso, ela fica lotada aqui e acaba vivenciando isso aqui 24 horas por dia. Aqui é uma escola de grande porte, aonde você vai entender, saber e dominar a arte de externar cão. Tem aqui as viaturas, busca e leva cães. A gente tem um escritório aqui, aonde a gente acaba fazendo algumas reuniões com os clientes. Temos aqui também os solários, né? Os solários, aonde os clientes vêm e observam os cães. E é importantíssimo também, nesse cenário da escola, essa situação aqui. Você tem uma galera já treinando, ó. Os criadores de confiança, tem ali os cães. Vocês podem reparar que tem outros animais também ali, ó. Tem um mini pônei ali, ó. Capitão, a gente tem um porquinho, o Manuel. Tem umas galinhas soltas também, pato. Lagos também, porque aqui na nossa região tem muita... É uma região de... Olha que filme aqui, ó. A carpa aqui. É uma região que tem muita água, né? Então é importantíssimo também a gente... Ter esse cenário, pessoa que quer... Que quer... Tá com o seu cão entrando em lago, entrando no mar, o cachorro saber nadar. O cachorro, ele nasce saber nadar, mas é importante praticar. Então aqui, todo esse cenário aqui, ó. É importantíssimo. Pra que o cliente consiga resolver essa situação de tá lidando com outros animais também. Porque aí você tá só com cão, é uma coisa. Você se defrontar com outras situações, que nem galinha, é... Vários outros animais aqui, tem três gatos também. Isso aqui ajuda e muito. Então aqui a gente tem a Mata Atlântica aqui atrás, tá? A gente tem os lagos, tem os solares aqui, adaptação. A gente tem uma maternidade ali também, ali embaixo. Inclusive tá com as mãezinhas ali. As enfermeiras tão cuidando. Nasceu, teve duas ninhadas que nasceu. Uma de pastores holandeses, coisa mais linda do mundo. E uma América Staprochari, as raças que a gente cria. Vamos chegar aqui, ó. Os cães também, que são mais agressivos, já começam a fazer alguma dupla. Geralmente macho e fêmea aí, pra depois fazer a sociabilização. Então a gente expõe o cão a várias situações. Aí aqui tem os animaizinhos, né? Que tão soltos, tá? A gente tem também aqui uma banheira de hidromassagem pros cães. Cachorrinho que tá acostumando a entrar água. A gente começa por ali, esse barulhinho da cachoeirinha. Pra tá acostumando o cão a tá entrando na água. E existe alguns solários que já tem. Por exemplo, cachorro que é mais agressivo. Cachorro que tem tendência a pular. Eles ficam em observação pra gente poder corrigir o cão na hora certa. Porque o lance é você corrigir o cão na hora certa, tá? Isso é importantíssimo. O objetivo dessa escola, que foi montado desde o alicerce. Aqui não tinha nada, foi tudo feito com o maior capricho. Já a casa do adestrador, aqui central, ali uma escritura que fala muito dos cães, né? Ali um cão de aponte. Antigamente todos os cães eram de função. Hoje a gente tem os cães pets, que acabam tendo uma função mesmo de companhia. E aqui tem alguns solares, tá? Cachorro que vai ensinando a fazer xin-cocô no lugarzinho certo. Tá vendo, ó? Os cachorrinhos de porte pequeno, a gente tem uma creche também, bem legal. Aqui. Que fica nesse lado aqui de cima. Tá? Aqui uma creche. Aqui, ó. Vamos chegar aqui, ó. E aqui os canis, ó. Nossos canis, aqui tem muitos canis aqui. Que vão estar aqui. Então fica uma galera aqui, tá em observação. Galera que sai pro treino. Alguns cães acabam tendo um treinamento noturno. A nossa Kombi aqui, ó. Estilizada. E aqui, a gente vai ter uma crechezinha aqui, ó. Tá vendo? Os cachorros já acabaram saindo pra brincar. Que hoje aí tava chovendo demais. Hoje tá um dia com sol. E tá legal. Tem um container nosso também aqui. Que a gente faz algumas filmagens também de explicativo e tal. Que é como se fosse um estúdio pras filmagens. Ou uma sala de instrução também. Pros nossos alunos que vêm se formar como treinadores, né? E com o solário, ó. Aqui tem um solário. Tá? Tem mais um lago ali também que os cães acabam se adaptando. E aqui, ó. Vamos chegar aqui, ó. E a galera aí já aprendendo, ó. Essa área coberta aqui é a área que a gente passa a instrução. Principalmente quando tá chovendo alguma coisa. Tem também os equipamentos de proteção. Tem mais uma outra... Uma outra casinha aqui. Essa casinha geralmente é do treinador que tá de plantão. Sempre tem que ter um treinador 24 horas aqui. Porque se acontecer algum acidente aqui, tá tudo resolvido. Então, assim, ó. Tudo planejado. De uma forma aonde... A pessoa que vai ser o treinador vai aprender várias situações. Então é exposto a... A tudo que você possa imaginar no dia a dia. Vamos chegar mais aqui, ó. Então, galera, pra você tá com uma infraestrutura dessa aqui, você tem que ter bastante conhecimento, tá? A gente tem que ter... É aqui, ó. Vamos chegar aqui na... A gente tem que ter todo o discernimento de atender vários tipos de clientes, tá? Desde o cliente que mima, o cão que não entende de como o cão pensa, até o cão que tá agressivo. O cão que precisa de correção e até mesmo o cão que vai se formar como cão de guarda ou cão de assistência. Uma pessoa que precisa, que tenha depressão, ansiedade, símbolo de Down, autismo. Tudo isso é feito detalhadamente. A gente tem uma equipe de treinadores aqui. Quem vem pra nossa escola trazer o cão, a gente mostra realmente como funciona o treinamento. A gente mostra o que é a realidade. A gente não fala o que o cliente quer ouvir, a gente fala o que é verdade. E vai do cliente absorver isso e aplicar no seu cão. E o aluno que vem pra se formar como treinador, com certeza, eu não conheço no mundo uma escola que tem uma variabilidade gigantesca de indivíduos e de raças que não confiança. Então aqui você vai pôr a mão na massa, você vai aprender, você vai vivenciar dia a dia como que é uma escola, como que é o treinamento. Porque treinar o cachorro é fácil, o duro é passar os comandos pro dono. E aí 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 E aí